Pessoal, uma verdadeira bomba cai sobre Israel a ponto do Conselho de Segurança Nacional ter que se pronunciar, ter que dar um comunicado oficial. Olha, tudo isso envolve o 7 de outubro de 2023, aquele fatídico sábado, aquele fatídico shabat que aconteceu, vocês sabem muito bem o que, né? Israel foi invadido ali por ar e por terra pelos membros ali daquele grupo que rima com jamais, tá? Que jamais eles voltem a existir. Enfim, então tudo isso nesse contexto, tá? Se você tá falando assim, Renato, eu não sei, eu nem sei nem da primeira questão o que dirá da resposta. Então vamos ver aqui, houve aí uma... é aquela coisa, jogaram a bomba e deixaram arder. E aí o Conselho Nacional de Segurança de Israel vem a público pra falar sobre isso, tá? O fato é o seguinte, pessoal, Israel está em modo conflito ainda, certo? Há um ano, é há mais de um ano desde o dia 7 de outubro. Ainda, Israel não parou pra respirar, literalmente, desde o dia 7 de outubro, mais de 26 mil disparos foram lançados contra Israel nas mais diversas frentes. E aí, vamos ver essa questão toda, tem muita coisa pra gente falar, vou pedir o seu Ahavte nesse vídeo, deixa aqui o seu Ahavte, deixa o seu gostei, Ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia e também ative aí as notificações pra você receber os vídeos, os três vídeos diários, tá? E também, se você quiser baixar três e-books gratuitamente de hebraico, primeiro estudodoebraico.com e no primeiro link da descrição, Aprenda Hebraico, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link aí, vejo o depoimento dos alunos. Pessoal, então é o seguinte, vamos começar. Vamos falar o seguinte, ó, houve informações de acordo com um relatório, então essa é a primeira questão, depois a gente vai falar da resposta. De acordo com um relatório, a Diretoria de Inteligência Militar das Forças de Defesa de Defesa de Israel teria recebido este relatório dizendo que agentes do grupo, membros do grupo T, estavam ativando SIM cards, aqueles chips, né? Aqueles chips de telefone, de telefones israelenses, um sinal de que eles poderiam estar prontos para atacar, certo? É, o, enfim, esse relatório indica, né? Indica que Israel sabia do ataque do 7 de outubro horas antes, tá? É um relatório bem complexo aí, essa é a bomba que jogaram ali em Israel, certo? E aí, o Conselho Nacional, o Conselho de Segurança Nacional de Israel negou este relatório, de que a investigação das Forças de Defesa de Israel sobre as horas que antecederam a invasão do grupo no dia 7 de outubro, pessoal. Ou seja, falaram o seguinte, olha, Israel sabia horas antes. Aí o Conselho Nacional falou, não, nós negamos esse relatório, nós não sabíamos horas antes o que iria acontecer. O fato é o seguinte, foi o que eu disse, é, tem até uma foto aqui que eu vou até tirar, meu Deus. É, assim, pessoal, Israel não conseguiu nem respirar ainda. É óbvio que isso vai ser investigado quando acabar tudo isso, porque Israel está... Sabe quando você recebe um soco na cara e você fica cambaleando assim, ó, você não... E você tentando se defender, Israel tá assim, Israel recebeu aquele golpe duríssimo, é, no dia 7 de outubro, está também dando os golpes duros ali nos grupos, em vários grupos, só que Israel não parou pra respirar. E, assim, alguém vai ter que responder a seguinte pergunta. Houve, houve, houve facilitação de alguém de dentro de Israel, de qualquer órgão de dentro de Israel? Eu tô fazendo uma pergunta. Houve a facilitação de dentro de Israel pra que acontecesse o 7 de outubro? Interrogação. É isso que eles vão... Então, assim, como que Israel não sabia? Ou sabia? Enfim, essa é a questão. Então, esse relatório indica que SIMs de... SIMs, microchips de telefones, chips de telefones celulares, foram ativados, telefones israelenses, por membros do grupo T. Isso é muito grave. Aí vem a questão, vem a seguinte pergunta. Alguém de dentro de Israel sabia disso? Porque, pessoal, foram... Isso desencadeou tudo isso que a gente tá vendo até hoje, até agora. Novembro de 2024. Aconteceu em outubro de 2023. Mais de um ano. Vários desencadeamentos. E outra, há cativos lá do outro lado ainda. Então, assim, alguém vai ter que responder essa pergunta. Teve facilitação pelo lado de Israel, sim ou não? Se teve, quem é que foi? Responsabilize. Investigue. Então, pessoal, foi o que eu falei. Ainda, Israel não está respirando. Israel está naquele modo combate. E depois é óbvio que a população israelense quer saber o que aconteceu no dia 7 de outubro. Quem falhou em Israel no 7 de outubro? Porque famílias, muitas famílias, mais de mil famílias estão agora ali chorando pelos seus entes queridos. Foi um estrago, foi um desastre o que aconteceu ali no 7 de outubro. E aí, o Conselho Nacional de Segurança negou ter recebido informações sobre este ataque ali do grupo horas antes. Porque, enfim, não faz sentido Israel saber e não se preparar. Até porque estava havendo aquela festa, aquela rave, onde muitos jovens estão dando seus relatos, os que sobreviveram, né? Enfim, nem sei se esse vídeo vai... Ai, meu Deus, espero que eu consiga postar esse vídeo, tá? Porque... Enfim, onde muitos jovens, aqueles que saíram dali, relataram o verdadeiro inferno que eles viveram e estão vivendo, né? É que tem tanto... Bom, é isso, pessoal. E aí, vai recair sobre o governo. Muitos estão falando que o Netanyahu vai ficar até o fim desse conflito. Depois que acabar, ele vai sair. Porque não tem mais como ele ficar, né? Tem muita coisa a ser investigada aí, né? E tem a questão também, pessoal, de como vai ficar a faixa de Gaza. Quem que vai comandar a faixa de Gaza? Porque quem comandava era esse grupo. Era esse grupo. E Israel está tentando fazer desaparecer esse grupo. Então, tem muita coisa, né? Que quando acabar, não vai ser o fim. Vai ser o começo de outros problemas, né? Enfim, pessoal. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos sobre tudo isso. O que vai acontecer. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre essas questões, tá certo? E vamos acompanhar aí o que vai acontecer depois, tá? Muitos assuntos pendentes, né? Muitos assuntos a se analisar. E muita coisa pra gente falar também. Tá bom? Baixa aqui os três e-books completamente gratuitos de Hebraico no meu site estudodoebraico.com Tem bastante assunto lá. Baixa os três e-books também. Veja os demais vídeos. São sempre três vídeos por dia, às vezes quatro. Tá saindo muitos dias, estão saindo quatro vídeos. É que assim, eleições americanas. O Trump causando, entre aspas, né? Colocando, dando as suas declarações. O Irã. Estados Unidos. Israel. Os desenrolares das questões aí. Tem muita coisa a se analisar, tá? Muito obrigado por ficar até o final. Fique na paz. O que significa paz e até breve. Tchau, tchau.